Quem ela é? Toma cuidado com ela, ela é o perigo A ilha combatida, mulher de nenhum marido Toma cuidado com ela, ela é o perigo A ilha combatida, mulher de nenhum marido Arreda, boica e vem, rapor Arreda, boica e vem, rapor Já vem ela toda, toda, tocando seu adocor Já vem ela toda, toda, tocando seu adocor Toma cuidado com ela, ela não é careta Ela é de resposta e toda da própria cabeça Toma cuidado com ela, ela não é careta Ela é de resposta e toda da própria cabeça Toma cuidado com ela, ela não é careta Ela é de resposta e toda da própria cabeça Toma cuidado com ela, ela não é careta Ela é de resposta e toda da própria cabeça